salve salve ninjas bom dia boa tarde boa noite estamos aqui com noirinho smith na casa versão 2.0 atualizar o bombapete renovado todo o novo novo já está de volta em são paulo mano fala tu irmão já de uma cota você tá aí né mano eu acho que dessa vez mano já deve ter o que uns dois meses que eu tô por aqui fazendo música e batalha dessa vez e com foco de diferente tá ligado já fiz música pra porra o moleque tá trampando a milhão galera tá ligado hit maker vai sair muita música boa e do jaya no canal da records tem happy box pra mim aí tá ligado mano tem os projetos gigantes que esse moleque vai estar participando e velho vocês não podem deixar de conferir mano é mó gratificante receber você aqui em são paulo mano moleque já virou família mesmo e pô convidando você aqui novamente lembrando que o jaya foi o ele se convidado que mais bateu no tags bda e top 1 aí o tags que mais foi visto foi do jaya setecent e pouco aí eu não me ações porra velho então vamos lá cinco rounds absurdos de edição trap star tá ligado se lembra esse dia aí tá porra mano negão da reação tava presente feijó os moleque arrebentaram mano então é que tá por vir aí não sabe que ele mostra pra mais aí a quinta posição ai 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 salvador versus geek mano tá porra de verdade mano fazia muito tempo que eu não vi o geek batalhando velho como foi uma edição trap star aí eu lembro que a molecada da organização falou não mano tem que chamar ele velho faz tempo que ele não aparece ele tá focado na música trap também vamos chamar o geek gente olha aí molequeada salvador mano chegou como você falou que eu tô no trono ei mano eu não sou rei você deu uma enganada eu tô o som mano é do rei entendo uma coisa é robinho de dar quebrada e eu só mandei um verso cê tá emocionado meu mano eu vi que você tá fodido ele veio com um florzinho de trap mas o seu flow é forçado e meu flow é de pontinho ele vai pra BH mano eu não perca minha fé vivo pouco como o rei ele é muito como o Zé ta ligado que eu to te matando mano mano olha pro meu olho porque flow de trap você não tá ensinando flow de trap truta você tá ligado mano você morre na disputa vai se fuder você fala que eu morro como um Zé mas no verso quem disse que eu era um rei era você pera mano você tá mentirando truta tá ligado que eu já vou na calminha ele fala que eu vou pra BH eu só falei do estadual eu não tô contando com o ovo no cu da galinha fraco demais mato cara nesse pitch falo pra tu rimando mano sério você nunca foi meu tru oi eu não conto com o ovo no cu da galinha o J.A. já ouviu essa do tudo oi eu não tô falando agora cara cara eu falo da epiderme é claro que eu falei que você é rei é porque eu lembrei de rei luiz você pra mim é um ver na verdade tudo só usou essa na construção meu mano você tá ligado que isso aqui é faixa de casa eu sei que ele falou do ovo do cu da galinha eu tava nesse dia folhinha tá na minha casa ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh voce tava escutando para poder pagar o pau é tão foda o Jaya e o Dudu e voce assistindo para chegar na batalha e fazer igual Nãoo paro não amigão que o rimalo tá ligado que eu falo nesse instante ele tava no dia de tudo em geral os cara era principal Você só um figurante E fica foda, mano O Jô tá te matando o cara E mano, mano Sabe que não sobra nem a sombra Esse cara falar que ele é faixa de casa O Geek também é colete, arma e bomba Os cara que era o principal Eu ganhei várias batalhas Várias em teve terceiro É pra quem foi lá só para roubar a cena Eu acabei roubando Foi o filme inteiro Pô, que round foi esse, velho? Foi muito bom por um momento ali, mano Eu achei que o Geek tava... É... Controlando a batalha Mas aquela do Salva Gão Essa da folhinha tá na minha casa Foi o que desbancou, mano Que o Nick tava por cima mesmo dessa aí, velho Trouxe pra casa O Salva Gão falou, vem, é meu Porque ele usou a referência do Nudu, né, mano Isso E ele tava no dia que ele foi campeão, velho Ele já era, velho Tá maluco, velho Que round, parabéns, moleques Muito bom, mano Cês tão foda Tá porra, mano Que que cê irá que tem aí, mano Quarta posição Vamos ver, legal Vamos ver, cara Mas da hora veio a reação do Negão, velho O Negão é foda, velho Ah, a derrota o Felipe agiliza Ah, com certeza o freestyle você precisa Você não é falso e nada Não rouba a minha brisa O dread dele é crespo Mas a raiz é lisa E isso Mas eu já passo aqui Foi no beat, mano Com certeza agora eu amasso no fim Ele falou que eu não amo o trap, mano Eu nem te ouço Eu amo minha mãe Trap é só dinheiro no meu bolso O Felipe já vai chegando agora, meu mano Eu tiro a sua vida Eu tô falando A raizou A sua vida tá na minha palma Tipo, hello, caralho Porra, não me impede calma Não tem calma, com certeza, mano Agora é diferente Você começa o primeiro Mas perdeu agora primeiramente Chaves, esse round foi muito bom, mano Que resposta, né Foi uma resposta do Felipe ali, velho O JP é muito técnico também Tem gente pra caralho, velho Mas essa Faz vários trocadilhos, né Porque, não sei o que É, eu amo minha mãe Trap é só dinheiro no bolso Essa foi a punch, mano A punch do round Caralho, é Será que o menino Jaiuto vai estar aí? Será que o Jaiuto vai estar aí? Vamos ver se eu estou por aí, né Cut versus Refel Oh, my God Esse daí não tem como virou meme, velho Olha isso Ai, ai É, meus amigos Esse dia o cut tava inspirado, né, parça Tá, porra Vamos ver aí, galera Vamos ver, deixa pra vocês verem aí Falou de emprego que vai me matar, meu mano Então agora eu falo na frente dessa galera Mais um tentando me matar Vou deixar na espera Você sabe, meu mano, que aqui eu não falo Nunca mais você citar emprego Porque, mano, você aqui Você nunca me deu trabalho Eu cito emprego sim Você sabe, já tá na causa Você é um blefe Sempre que pagar de chefe É justa causa Então, olha só, Moscão Olha na cestão Você perdeu, deu a DM Você que assina a rescisão Não é isso não Você tá ligado Quem cê dá falha É sem pagar de chefe Meu lanceiro é te espancar na batalha Você tá ligado, meu mano Olha só quem cê é seu fim Chamar o Leozinho Porque, meu mano, já tem os quatro anos Que você perde pra mim É fácil falar agora sim Quatro anos contra ele agora não custou Você ganhou só duas últimas e agora assimilou Você sempre perdeu pra mim, me pede Olha, agora é cheque É o mesmo que se pode na aldeia e até na lede Mas quem é o maior campeão mesmo? Ah... Só precisou rimar, mano Foi só o grande Não, não é, mano Te arrimar, te arrimar Ei, ei, ei Pra trás, pra trás, pra trás Você tá ligado que eu já passo o meu fim Apanhou tanto na lede que se mudou para Barueri Penta atenção que eu já vou te matar Quantas vezes você perdeu pra mim na final da VD? Rapaziada, rapaziada, sem novidade Você é o maior campeão, contra eu não vence Você ganhou umas quatro, tá apertando o Fluminense Sabe, veja bem, falando lá da LED Mas o campeão de lá sou eu também Muito legal falar de Fluminense Quem conhece meu som, bote os placar no flow, flow, flow Marqueteiro Marqueteiro O Cunt é foda, o Cunt é foda, velho Ele não tinha soltado esse som ainda É, não tinha saído Ele não tinha saído e não tava nem com previsão de sair Aí ele lembrou que tinha esse som parado Cintura batalha, agora eu vou soltar esse som E o bagulho deu bom, velho E cara, é igual aqueles compilations antigos Você assistia bastante compilations, nas antiga? Aquele, quando o MC não precisa nem rimar Ah, sim Pegaram, esses daí eram que ia entrar É, Fatality são um gancho É, nossa, parça Mas que é o campeão mesmo? Não é o campeão mesmo? Boa, velho Você é louco, né? Mas aí, Refel Essa vez, velho, realmente o Refel já ganhou muito do Cunt Eu lembro, velho, das antigas Mas aí o Cunt, velho Fazer o que, né? Tudo que vai e volta, né? Menos a morena, né? Eu ia deixar esse recado aí Menos a morena, né, parça? Mas aí, vamos pra próxima posição aí, mano O bagulho tá doido daquela forma Chega com nós Segunda posição Ah, o X-mada-fucka tonight Esse moleque aí Esse moleque aí é terrível Esse moleque O que você tem pra dizer desse moleque? Qual duvida? Nada declarado esse moleque Muito feliz, gente Denis o Pimentinha, velho Vamos ver Vou acabar com esse DMC que é muito fraco Mano, percebeu que agora é tipo spray Mano, é tiro na sua cara Mata esse MC Otário, você só explica o enche Pega essa levada Quer sangue agora na improvisação? É hot rules, então vai encarar Você veio na pista e caiu na boca do subalhão Pem, pem, sei, sei Só que na verdade é que eu tô na moral Não é pem, pem Essa vergonha que você tá passando Passa a visa lá no meu Paypal Mano, você é muito fraco Mesmo na batalha Vou matar esse menor Otário, você nem tá no game Mano, você é muito otário Você é muito fraco Eu vou mandar sua cabeça direto pra mim Eu vou mandar sua cabeça direto pra mim Eu vou mandar sua cabeça direto pra mim Na moral Momento, momento aqui agora Marcos Mion, velho Momento Marcos Mion aqui Agora do programa da Zantinha Ele parava assim Ai, caralho Olha a cara do menor aqui, Fabrinha Eu não tinha visto, né, mano? Olha aqui a cara do menor Olha aqui, olha aqui Solta, solta, solta Vamos mandar sua cabeça direto pra mim É onde é que é a gente? Vê se você pega Mano, você é fraco, não é moral Ok Sua cabeça hoje vira grana Ei Em todas as plataformas digital Ei Mande pra mano aqui nessa vida Ei Tá viciando, eu não já tô flex Ok Mande pra cabeça, eu mando pelo correio Já que você copia, eu mando por jovem sedex Ei Sabe, não é maluco, eu mando assim Mande pra mano, essa é teu fim Mas mano, cala a boca porque eu mato na batalha Você é muito fraco mesmo, você nem é MC Cala a sua boca, mano, quer falar o que? Branquinho e baixinho, esse menor que copio de aqui Mas cê falou de jovem dez Vê mão na batalha Meu mano, percebeu que você nunca aqui foi rua Cê quer falar de jovem dez Tô com jovem dez Passando mais uma marcha, chuta sua bunda pra lua Mano Se liga que eu vou chegando agora que cê vai morrer U U Tá viva chegando nessa fita, qual é que é, mano? Essa eu quero ceder Eu resolvi ter que tá passando uma mamarcha Só que nessa fita agora aqui pra gadizé Tavi tá agatando uma marcha e tá andando pra caralho Cê acha que tá passando só tá voltando de ré U Tô voltando de ré Cê sabe, mano, que eu já falo agora, não se esqueça U Vê a look voltando de ré É só pra conferir, passei de novo na cabeça U 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 Eita, mano, você passou pela minha cabeça Tá me fazendo um vlog, agora se fudeu Sabe por que eu não passei em cima da sua cabeça Porque o seu chifre ia furar meu pneu Muito bom, muito bom Ele achacina muito rápido Que pariu, cara Esse moleque, velho Tá vindo o céu, mano É que ele mora longe, velho Se ele estivesse sempre na BDA, né Ia dar muito problema pra nós Ia dar muito problema, mano Ia ser campeão direto, acredito, velho Tá ligado? Ele já me ganhou duas vezes, velho Tá 2x0, eu vou ter que cobrar esse menor Tá 2x0 pro Tavinho? 2x0, velho Ô, louco, meu E ganhou igual a luz e não tem aí na BDA Não, tem que ter uma revanche aí, hein Ai, 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 ai Então aí, Tavinho, fica ligado Que a próxima batalha que você colar Eu estaria atrás de um cê, tá? Ih, vai tá atrás de um cê, tá? Então, cuidado, velho O Jai não perdoa não, parça Mas aí Vamos pra primeira posição aí, mano Fechar com chave de ouro aí Vamos ver o que vem pela frente Sorta nóis Primeira posição Olha só Uff, Maria Cante versus Salvador, mano Dizem que é o maior campeão dessa geração Agora, mano, eu prossigo Sério, mano, você ganhou 8 Ganha mais 12 e empata comigo É, eu mandei um ano depois O nacional só tem um ano por vez Depois de pá, que eu mandei um ano depois E vou fazer aquilo que cê não fez Mas eu me transformo Como que agora, meu truta, você não é eficiente Eu não quero ser o maior da odeia Ser campeão do nacional pra mim é suficiente Pode pôr, meu mano, cê treme Só que pra chegar no nacional Você ganhou roubado do parça WM Bolão É sem problema, é sem problema Ganhou roubado do WM Deplo, toma um pão de Dubaca Ravena Eu tomei um pão de Dubaca Ravena Mano, cê sabe que esse é o legado Mas eu não importo, te vi na batalha Pra mim só fica aqui o aprendizado Ele me atacou com um ataque pessoal Truta pra mim, você é um canalha Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha Só que cê ficou nervoso Presta atenção, man, que eu vou além Ou, aqui é aprendizado Então hoje você aprende a rima bem Você sabe muito bem Só que você só dá falha Era meu amigo Então por que foi com o brocara depois da batalha? Eu cobrei o cara depois da batalha Porque ele mandou baltro, ele não mandou bem Você quer defender ou o cara fica falando muito Que eu te cobro também Bah, você é um fodido Tá ligado, mano, que agora, pelo amor WM é meu amigo Era meu amigo Porque eu cobrei o traitor Ih, ó as ideias do R.A.P Sem me cobrar na batalha Tô na sua frente Vai fazer o que? Abusado Mano, por favor, galera Esse menorzinho, velho Nós temos que chamar ele de novo Esse menorzinho, cara Agitou demais Gostei pra caramba dele, mano Brota de novo na UD, mano Fica lá do lado da gente lá, mano Pra gente tumultuar Fazer os bate-cabeça Demorou? Pode ter Demorou? Quem conhece menorzinho Dá um salve nele aí, velho Vai mandar, né? É pra gente chegar em nós E chegar na BDA, parceiro E porra, mano E aí, tem hoje? Vai ter bônus? Tem um bônusinho? Olha só, hein Vamos ver o que é que nos espera Bônus é sempre bom, né, cara? A gente acha que vai acabar o programa Mas tem uma promocional aí Tem ali um crédito Vamos que vamos Sorta nós Menção honrosa Eita, porra Essa é novidade, hein Essa é novidade, hein Olha aí E aí, parceiro O que você tenta me dizer, né? Mano O bagulho foi louco, na moral É tanto que, mano O bagulho tava tanto barulho lá, mano Você vê no vídeo Tem hora que nós faz assim Tipo, o grito da galera, mano A galera tava muito afim De ver essa palavra Eu lembro O Brasil inteiro É, tem vários celulares ali, tá ligado? Mas tipo, nenhum podia fazer live, mano Os cara tava tipo, fiscalizando assim Que tava fazendo live, tá ligado? Pra parada não sair antes, mano Porque tipo, caralho, mano Que louco, né, velho? O Brasil inteiro queria assistir esse duelo, velho Os moleque do Espírito Santo Conseguiu realizar Irado, mano Vamos assistir aí, cara Vamos assistir aí Mata esse cara no trap, eu não sei Você joga boom bap ou qualquer bitch Agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que se copiar alguém Que utilidade, na verdade, talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem vacuado Sua game Não, não, não Não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não matei um rei Trabalhei e me tornei um Mano, eu não matei um rei Manda, veja agora como eu faço Desde aqui comigo, J.A. Luke Tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que você manda Mano, vê esse cara a sua boca aqui de ar Faz a preta, não sei lá, tô com chaco Eu agora eu estou no rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, não repara, se quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quando que teve 200 mil na Bahia Você estaria me amando bem Setor de visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Nossa, que branco Ah, porra Que local de ninguém que deu nada hoje na Bahia Tão gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço O que é bem, bem Quem conhece até sabe que o pito Dudu, você não pode pagar Esse cara tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê conhecido, como quer comparado tu comigo? Ei, mano agora pode parvar, cê pagou sua passagem Disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica sol Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou o pior Mano, então pode pá! Realmente Atlântica pagou meu passagem Vim no seu estado aqui pra te matar! Perseguiu esse round? Ganhei esse! Ah, bom mano! E aí, relaxa que gelado sempre eu to! Faz menos 15 aqui no palo sul! Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu! O meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina! Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína! Enquanto os MC que é só flow, não dá show! Toma um palco no assunto é rima! Uhhh!!! Nossa! Mano, esse moleque... Dois moleques sobrenatural, mano! Foi genial! Cara, esses vídeos assim de flow ao vivo pra muita gente, tipo improvisado... O nervosismo, como que você tava naquele momento? Mano, assim... Você estava se sentindo bem? Eu acho que eu tava mais nervoso, mano! Até errada trocou a ideia depois, antes da batalha, tá ligado? Mas acho que assim, no momento que a gente pisou ali, que a gente olhou um papete do outro... Tipo, é, vai acontecer, tá ligado? É tipo, como se eu esquecesse tudo e falasse, é, agora é a hora de rimar. É, meu. E, tipo, assim, você perdeu, né? Foi, perdi o terceiro. Eu ganhei o primeiro, perdi o segundo e o terceiro. Então, tipo, você se enfrentou duas vezes. Isso. E você perdeu as duas também pro Dudu. Isso. E você acha que, tipo, o fator de ser na casa dele influenciou a vitória ou não, mano? Tipo, é uma pergunta normal, mano. Tipo, não tô querendo dizer nada, mas só perguntando mesmo. Mano, então, tipo assim, a galera tava mais, tipo, pra ele, tá ligado? Tipo, você tá no seu estado. Se eu tivesse na Bahia também, a galera ia tá mais pra mim, tá ligado? É, é isso que eu imagino. Porque se fosse na Bahia, você ia ganhar, lógico. É, natural, tá ligado? A plateia tá mais pra mim, mas eu acho que, tipo assim, independente de quem ganhou ou não, acho que você é quem menos importa, mano. O que menos importa, o espetáculo valeu a pena. Eu acho que você é quem menos importa, porque, tipo, assim... Então, mas eu acho que, tipo, tinha que ser num lugar neutro, é a minha opinião, tá ligado? Eu acho que esse desafio tinha que ser num lugar neutro, mano. É, poderia ser também. Ou também, porque, tipo assim, foi um... É, tipo, é um bagulho muito esperado, um marco muito grande, aí, tipo, eu acho também que não foi... Foi da hora, mano, ser no oeste, tá ligado? Não, porque na Bahia também eu gostaria pra pôr, mano. Ah, com certeza, mas você ia tá bem mais à vontade se fosse na Bahia, né, mano? Isso. Um bagulado, é. Porque, tipo assim, eu acho que na real... Você ia puxar pra uma plateia, mano. Quem é de casa acaba puxando pra uma plateia, de certa forma. É, eu acho que o maior medo nessa batalha aí, mano, não era, tipo, quem vai ganhar ou não, tá ligado? Eu acho que tanto pra ele quanto pra mim. Ninguém tava suportando com isso, a parada, mano, era a gente conseguir fazer o que a galera tava esperando, tá ligado? Nossa, imagina, tá cobrança, mano. O bagulho começado o ano todo, imagina a gente chegar lá e fazer uma batalha, ó, horrível. Todo mundo desencaixando do flow, tá ligado? Aí eu acho que o mais me deixou feliz foi que a batalha foi, tipo... Nossa, foi nível hard, velho. Todo mundo curtiu, mano. Acho que foi o melhor desafio, mano. Esse round aí foi o mais cabuloso que eu já vi, assim, de trap mesmo esse ano, tá ligado, velho? Parabéns, mano. Dudu, parabéns também, moleque sinistro. E, pô, mano, fechamos com chave de ouro, né, galera? Fechamos, fechamos. Tá maluco? E é o seguinte, família, a UOU Paraquedismo tá chegando com nós nesse mês de novembro. Então, a próxima BDA, até o final do mês de novembro, vai tá valendo um salto pro campeão da BDA pular com o tio Bob, tá ligado? Claro, você tem vontade de pular de avião ou não, pular de paraquedas, né? O cara vai lá e pula sem nada. He's done. Não, mas eu acho que eu me assumo, mano, pular de paraquedas. Eu também, eu tenho medo, eu tenho medo pra caralho, mas eu tenho coragem ao longo tempo. É, tá ligado. Eu tenho vontade, velho. É um sonho voar, né, mano? Tipo, é o querer, o momento ali de tá voando é mais forte do que o medo do BDA, né? Que massa, então terça-feira ou segunda-feira você vai tá concorrendo. Vou tá na bala, mano, vou tá na bala. Então, família, a UOU Paraquedismo, diretamente do interior de São Paulo, Boituva, faz um trabalho fantástico aí com uma escola que forma saltadores aí, mano, e a parada é sinistra. Eles vão chegar com a gente aí na segunda-feira até o final do mês de novembro com o salto com o tio Bob, mano. Então, velho, os três campeões de novembro vão saltar comigo e a gente vai também fazer uma batalha lá na UOU, em Boituva. Se você é do interior paulista e quer colar, chega com a gente, família, fortalece, porque vai ser pesado, mano. A gente vai fazer uma batalha antes do salto, depois uma batalha dentro do avião e depois uma batalha depois do salto, velho. Ih, mano, cara. Tá uma porra, velho. Imagina, cara, adrenalina. Vai ser doido, mano. Então é isso, galera. Deem sugestões também de intro, o que vocês querem ver na intro, quem vocês querem ver do lado do tio Bob aqui no Tags BDA, de convidado. Isso é super importante. E chega no like, galera. A gente tá precisando muito do fortalecimento de vocês nos likes, mano. Isso daí ia ajudar nós pra caralho, mano, os algoritmos, pra gente ficar em destaque, aparecer pra mais pessoas. Certo? Fiquem com Deus, mano. Esperem que o Tags BDA em 2020 vai estar totalmente reformulado. Em 2020, isso daqui, esse cenário vai ser trocado. A gente vai chegar com uma parada sinistra. E antes disso, vai ter a temporada de verão. Então, aguardem. É nóis, moleque. Deus abençoe, velho. Você é monstro. Parabéns. E sigam o Jailo aqui no Instagram aí, nas redes sociais, nas melhores plataformas de música. E é isso, mano. O moleque vai voar, mano. Em 2020, eu tenho certeza que vai ser o ano pra você também, guerreiro. Tamo junto, velho. É nóis. Flo! Hey, gris, drop it through love.